O seu coração gelado e nunca se emocionou Mas todos que ela aceitam e não amassionou Queda agora que é bandido, logo eu esperei Em medo de dar ser mal, ela se emocionou Ela se emocionou Vocês estão mentindo por aí, vocês acham que eu não fiz o cabelo? Sem nada, sem nada, sem nada Como eu tenho sentimento Estou animado, voltando, voltando衛 Mojas do que tempo e me Mary Ela se emocionou E jogando a pedra pra True ander saova E jogando a pedra pra True ander Amei-8 Amei-8 Maria Pouto O que é isso? O que é isso?